Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que muitas meninas me pediram, que é sobre o meu cabelo. Sempre que eu gravo vídeo, eu recebo vários comentários falando que adoraram a cor do meu cabelo. Aí, a Suelen, que eu acompanho, ela também é youtuber, ela pediu pra mim fazer um vídeo falando sobre o meu cabelo. Então, tô aqui pra falar sobre ele hoje. Então, se quiser conferir, vem comigo. Bom, então eu vou começar falando da cor do meu cabelo, a minha história com o olho. Bom, eu comecei a ficar loira no ano de 2013, 2012 pra 2013, com algumas mechas. E fui querendo fazer mais. Geralmente, eu costumo brincar que ser loira vicia. Quanto mais tu começa a fazer, mais tu quer ser loira. Aí, eu fiquei mais ou menos uns dois, quase três anos tentando chegar no tom platinado. Mas é assim, igual eu sempre falo, não adianta tu sair do salão com o cabelo amarelo, um loiro mais amarelado, e querer deixar ele platinado em casa, porque não vai dar. Tu tem que sair com ele do salão já com o tom platinado. Então, sempre que eu saía do salão, eu pedia sempre pra moça deixar meu cabelo bem cinzinha, né? E nunca, nunca ficava. Depois de um tempo ele ficava amarelado, mesmo eu cuidando, ele sempre ficava mais amarelo. Aí, até que eu achei a minha cabeleleira, que eu faço as luzes nela lá até hoje, faz mais ou menos um pouco mais de um ano, se eu não me engano. E na primeira vez que eu fui lá, ela já deixou meu cabelo do jeito que eu queria, que era nessa cor assim, mais puxado pro branquinho. No primeiro dia, eu fui lá e eu falei, eu quero ficar com meu cabelo platinado, e ela deixou do jeito que eu queria. E foi assim. Então, se você quiser ter um cabelo loiro, bem platinado, você chega no salão e você fala que você quer um cabelo mais platinado, puxado pro cinza, branquinho, né? Não deixa que ela faça amarelo, porque não adianta. Tu tentar passar shampoo roxo, matizador, tu vai ficar nessa e nunca vai ficar platinado. E é bem importante ressaltar também que eu não pinto meu cabelo, ele não é tintura, ele é descolorido. Eu faço luzes. Então, não tem nada de tintura, ele é só descolorido. Então, por esse fato, muita gente também me pergunta como eu cuido do meu cabelo. Porque todo mundo sabe que descolorir, assim, acaba com o cabelo, né? Se tu não tiver um cuidado. E todo mundo diz que vê que o meu cabelo é um platinado bem hidratado. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre os cuidados que eu tenho com ele no dia a dia. Quando eu comecei a ficar loira, eu não tinha muita importância, assim, com hidratar essas coisas com o meu cabelo. E ele já era bem acabadinho, assim, porque eu não tinha esse costume de estar hidratando e essas coisas. Aí, quando eu comecei a platinar o meu cabelo, aí eu senti uma necessidade bem maior de fazer hidratação. Aí, eu comecei o cronograma capilar. Aí, eu fiz por três meses certinho, intercalando nutrição, hidratação, reconstrução. Sempre. Eu nunca furava, sabe? E isso ajudou meu cabelo muito. Ajudou muito a recuperar meu cabelo. Aí, agora, depois desse tempo, eu continuo fazendo um cronograma. Mas é um cronograma, assim, mais preguiçoso, vamos dizer. Eu não sigo tanto, assim, ao pé da letra. Mas eu sempre tô fazendo uma hidratação. Nem que seja daquelas rapidinho de três minutos no chuveiro. Mas eu faço. E sempre, uma vez por semana, eu faço uma daquelas de deixar no cabelo um tempo. E, nossa, isso dá super diferença mesmo. Eu sinto bastante diferença. Quando eu fico sem fazer e quando eu não faço. Quando eu fico sem fazer e quando eu não faço. Ai, que linda. Quando eu fico sem fazer, eu sinto bastante diferença, né? E também, eu costumo fazer botox sempre de três em três meses. Três, não. De seis em seis meses eu faço botox. Então, eu sempre intercalo. As minhas luzes eu sempre vou retocar de três em três meses. Então, depois de seis meses, quando eu for fazer as luzes, eu pego e faço botox. Isso ajuda bastante no meu cabelo. Dá uma diferença enorme. Ele sela o fio, deixa ele mais liso e diminui, assim, pra caramba o frizz. Que é um dos meus maiores problemas, assim, que deixa o cabelo com aspecto bem acabado, né? Então, é bem importante ressaltar isso. E quanto a matizar, eu matizo ele de 15 em 15 dias com o da L'Oreal. Que eu já fiz uma postagem lá no blog. E eu faço isso de 15 em 15 dias porque é bem forte, né? E se tu fizer direto, ele vai acabar ficando com o cabelo roxo também, né? E ninguém quer isso, eu acho. Então, é assim. Aí, as minhas lavagens normal, eu lavo com shampoo roxo. Que não é matizador. É um shampoo roxo só pra manter o platinado, né? Matização é bem diferente de tu lavar com shampoo roxo, né? Então, é bem importante ressaltar isso também. Que muita gente acha que vai matizar o cabelo com o shampoo roxo. Que é mais pra manter, né? Pra dificultar que o amarelo apareça. Mas, sempre é importante matizar. Porque, se não, vai acabar ficando amarelo com o tempo, mesmo usando shampoo roxo. Então, pra quem pretende deixar o cabelo platinado, eu já vou dizendo que é dificultoso de cuidar, né? Então, mas assim, é uma coisa que é gratificante. Porque eu já senti vontades de pintar meu cabelo de outra cor ou voltar ao normal. Mas, assim... Puta merda! Já senti vontade de trocar a coloração do meu cabelo. Mas, assim, eu não tenho coragem nenhuma. Porque eu sou muito apegada, assim, no meu platinado. E eu me gosto bastante com o cabelo dessa cor. Assim, mesmo passando todo o trabalho pra cuidar. E ter que ir no salão de 3 em 3 meses pra retocar a raiz. Mas, mesmo assim, é, assim, um trabalho gratificante, vamos dizer. Porque o resultado, assim, é lindo, né? E, então, é isso. É, basicamente, essas coisas que eu faço pro meu cabelo. É isso mesmo. Eu quero também que vocês me digam se o áudio ficou bom. Porque eu tô usando aqui um microfone. Por isso que eu tô com esse fio pendurado aqui. Um microfone meio improvisado. Mas, pra melhorar a qualidade do áudio. Porque, geralmente, meus vídeos estavam saindo com o áudio muito baixinho. Então, eu quero que vocês me falem se ficou diferente. Se deu alguma diferença ou não. Porque eu acho que dá, né? Então, é isso. Eu espero muito que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Então, se você gostou, não esquece de clicar no gostei. De se inscrever no canal aqui embaixo, tá? E fazer parte dessa família. Porque essa semana a gente completou 200 inscritos. E eu tô bem feliz mesmo. Porque pode parecer pouco. Mas são muitas pessoas já que acompanham o meu trabalho. Então, que essa família só cresça cada vez mais. Obrigada a todo mundo que me acompanha, tá bom? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.